Eu sou o João Pratagil, eu sou brasileiro, moro na região nordeste do Brasil, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Vimos a Machu Picchu conhecer a história dos Incas, a sua arte, a sua estratégia de planejamento, de construções, de arquitetura e de modo de vida e de cultura religiosa e espiritual em geral. Eu estou muito maravilhado com tudo que aprendemos aqui e que observamos na arquitetura das construções, que são lições importantes para a compreensão da evolução dos povos e para o futuro da humanidade. Muito obrigado. Meu nome é Fernanda Gabriela, também de Fortaleza, Ceará, no Brasil. Também destaco muito a história dos Incas como ponto forte para o conhecimento e a evolução da humanidade. Oi, meu nome é Yuri Pratagil, eu sou do Ceará, Fortaleza, na região nordeste do Brasil. E a coisa que mais chamou a minha atenção aqui foi a cultura, da crença dos Incas e das aventuras aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.